Chulo, né? De novo é com o Chulo? Se ele fosse bom, não dava se vendia Mas nós é a voz da favela Tá ali dia a dia, sabe o que acontece, o que não acontece E se nós chegar ao teu lado Só vai assistir o sofrimento de mais uma dona marinha Eu vivenciei Vivenciei a vivencia de vários Menino bom lá da quebrada que não tão mais lá Quem não morreu tá tracafiado Aprisionado esperando a vara chegar Canta logo liberdade, liberdade, canta Que a dor da saudade não bate e espoca É várias lembranças do tempo de infância O pouco éramos felizes, não tinha ganância Sobrava esperança, mas a circunstância Fez o castelo de vários se desmoronar O sonho de criança não tem mais importância Mas sonho é só eu deixar quieto ouvir o brau falar Aqui a realidade é outra, a oportunidade é pouca Tem que ter os pés no chão pra não entrar pra vida louca Mas tem um monte de touca, iludidão, pagando de mostrão Aí não, tá de vacilação Aí não, vê se pega a visão Aí não, como dizia o Bezerra da Silva Cê tá muito feroz, que seu revolve na mão Cê tá muito feroz, que seu revolve na mão Calma, leão Calma, leão Calma, leão Quem é não se divulga, meu bom me ajuda Se tá no corre é pra se adiantar Tá acelerado demais, pé no freio segura Se não, antes da curva você vai deitar Se liga Abortar essa missão suicida Tá querendo fama, tá querendo mídia Bandido, influência, esquece, não dá Quem é não se divulga, meu bom me ajuda Se tá no corre é pra se adiantar Tá acelerado demais, pé no freio segura Se não, antes da curva você vai deitar Se liga Abortar essa missão suicida Tá querendo fama, tá querendo mídia Bandido, influência, esquece, não dá Que o crime não é seu lugar Que o crime não é seu lugar Bandido, influência, na quebrada, não dá Não, 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 não Aê, é um a zero pro DJ Chulo, porra Respeita